Com uma pergunta. Ora bem, qual é que é o ser vivo que não tem pai, mas tem avô? Espero que fiquem com curiosidade. E para desvendar este mistério, vou-vos convidar para virem comigo ao mundo dos insetos e, em particular, ao mundo das abelhas. Ora bem, as abelhas são seres vivos que formam colónios numerosas, com cerca de 20 mil indivíduos, e que têm 90% de fêmeas, das quais apenas uma é fértil. A rainha faz, durante toda a sua vida, que é aproximadamente 5 anos, um único voo nupcial que ocorre ao ar livre. Ela sai da colmeia para fazer esse voo. E, durante esse voo nupcial, ela a casala, em média, com 6 a 8 machos e recolhe todos os espermatozoides daquele encontro num órgão interno, que se designa por espermateca, que, digamos assim, é uma espécie de frigorífico biológico, porque tem como função manter os espermatozoides viáveis durante todo o período de vida da rainha. E, quando acaba o voo nupcial, ela regressa à colmeia e vai iniciar a sua função principal, que é pôr ovos. E vai pôr ovos fecundados e não fecundados. Os ovos fecundados desenvolvem-se normalmente e dão todos eles origem a fêmeas, que têm 32 cromossomas e estão emparelhados em 16 pares. A originalidade das abelhas é que os ovos não fecundados também se desenvolvem e dão origem a machos. Mas, reparem, os machos apenas recebem herança materna e, por conseguinte, apenas apresentam 16 cromossomas não emparelhados. São, por conseguinte, seres vivos, ditos aploides. E, nestas condições, eu acho que estamos em condições de responder à pergunta que eu fiz. Isto é, o ser vivo em questão é o zângão, porque não tem pai, é originário unicamente da rainha, mas tem avô porque foi necessário um macho para originar a fêmea que o originou a ele. E, antes de terminar, dêem-me só mais uns segundinhos, que é assim. Reparem bem na genealogia do zângão. Quantos pais têm o zângão? Para os genitores, em geral, eu vou responder. Só têm a mãe? Um. Quantos avós têm o zângão? Têm os pais da mãe? Dois. Quantos bisavós têm o zângão? O zângão vai ter como bisavós os pais da avó, dois, mais a mãe do avô, três. E agora, quantos três avós têm? Bem, começa a ficar complicado, mas vejam, vai ter os pais da bisavó, mãe da avó, a mãe do bisavô e os pais da bisavó, mãe do avô. Dá cinco. E se eu perguntasse ainda mais, então, e quantos tetravós têm? Eu respondo oito. E se perguntar mais, treu-se, se é uma sequência de Fibonacci, reparem bem, um, dois, três, cinco, oito, treu-se, por aí adiante, que tendo para um seis, dois, cinco, o número da divina proporção que inspirou o Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Obrigada. Aplausos Aplausos